Oi, gente, vem comigo. Eu vou fazer o McShake, mas eu vou fazer o McShake, tipo o seu verde. Mas vem comigo, eu vou dar a receita. Tá. Então, primeiro, bora pegar o liquidificador. Só que a dele eu tenho que procurar. Porque eu não lembro, não sei, mas que ali está ali em cima. Então eu vou pegar uma cadeira. E a parte de baixo. Agora eu vou levar de volta. Então bora lá, vou ver se tem gelo. Já que eu já tinha, eu queria ficar. Então, vamos com vocês. Já que eu já tinha, eu queria ficar. Só que eu gravo bem aqui. Meio ouro. Quando eu coloquei quatro, é quatro. Aí eu coloquei só. Já pode. Já mais uma. E pronto. É cinco, viu? Pode fazer isso aqui de volta. E aí 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 Tá, gente? Agora, morango. Pega morango e leite. Seja mais, a gente pega, coloca só um pouquinho de leite. E aqui eu vou colocar só um pouquinho de leite, porque eu só tenho um pouco. E eu tô só de leite, né? Então, tá. É quatro morangos. Então, um... Não, é seis. Um, dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... É a mesma quantidade do... É... O gelo. Agora aqui. Chocô. Eu tô no YouTube. E eu tô testando aqui, né? Pra ver se é bom. Se dá pra ver se é bom. Isso aqui. Isso aqui. Duas colheres de açúcar. Pode fazer a colher de lima também. Doas colheres de leite de lima. Vou pegar a colher. Duas colheres cheias. Uma, ó. Uma. E... Duas. Ou as gis vai virar é um... Não vai virar nenhum... Não vai virar nenhum... Não sei. Vai virar um pouco verde. Deixa eu não colocar pra... Cus de lá mesmo. Agora para lá. Guardar as colheres... Guardar as colheres... E aqui eu vou te clavar. E aqui eu vou te clavar, e aqui eu vou te clavar, e aqui eu vou te clavar. E aqui eu vou te clavar, e aqui eu vou te clavar, e aqui eu vou te clavar. E aqui eu vou te clavar, e aqui eu vou te clavar. E aqui eu vou te clavar. Porque senão vai virar água. Ninguém quer virar água. Olha lá. E aqui eu vou te clavar. E aqui eu vou te clavar. E aqui eu vou te clavar mais alguns tempos. E aqui eu vou te clavar. E aqui eu vou te clavar. E aqui eu vou te clavar. E aqui eu vou te clavar.